Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Namora City Hoje tem um GG no palco às 21h30 Cheguem cedo Dá curtir o show do GG Apertório atualizado Cheguei em João Pessoa e é bem recebido assim Olha que recepção, que coisa linda gente Obrigado família Muito obrigado aqui Fizeram um Olha isso que legal Toda a minha família Muito obrigado Norde Hotel É nóis Cheguei no meu camarim Gostei disso aqui Isso aqui é tendência Usei um look nessa pegada outro dia desse É isso hein papai Sobremesa É um suquinho natural Frutas Aí ó, tem de tudo Agora o que realmente importa nesse camarim Tá aqui ó Xiii gente Helio Personal Shopping Vamos ver o que ele separou pra nós aqui Ave Maria Ave Maria Helio Personal Shopping Ajuda aqui Helio Deixa eu só mostrar aqui Só um detalhezinho bebê Xiii gente XQS Ave Maria Pra quem não conhece Pra quem não conhece Procure Pesquise sobre Onde é como Abre esse moletom aí Não mora Olha que coisa mais linda esse moletom Cara Olha isso Tem mais Alô Helio Representou grandão Monstro Quer mais Off-White Pesquise sobre Oversize Do jeito que o GG gosta E é o X clássico Tem mais Tem mais Eita zorra Explodiu Quer mais Off-White Você quer mais Off Oterá Oversize Do jeito que Dando continuidade Naquela t-shirt É uma camisa Estilo LS Esquece Esses caras estão assustados Com o tamanho A largura Agora Essa camisa aqui É diferenciada Olha isso Ela tem detalhes De veludo Olha isso Que lindo Linda demais Fez connection Aí Pra quem não conhece Também pesquise sobre Bebê É diferente É outro swing Esquece Peraí Deixa eu dizer aqui Renan Só não entendi Essa galinha engolando Aqui Ela Ela disse que é decoração Decoraçãozinha Que é essa da sorte Viu Essa daí É terci Terci Desenvolve Que galinha Mas que bom te ver Irmão Parabéns pelo Veste Verão Paraíba Mais um ano Explodido Maravilha Praticamente soldados Hoje aqui Melhor dia do evento Tamo junto Parabéns Pra nós Desenvolve Praticamente soldados Zang Arro Grata A Praticamente Sacaralho Besteira aí Do outro lado Tô ligado Lé Rapaz 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 Aplausos 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 Música Vem do chão galera E é isso Música Olha aqui que tá no calentinho O pé é prateladinho E pra que o céu na culpa há um som desse pontinho Que caro paretinho, que caro paretinho E pra que o céu na culpa há um som desse pontinho Galera do meu Instagram, eu tô aqui em João Pessoa na Paraíba Na Praia de Cabedelo Olha a energia do baldeador pra sentir bem, né? Vocês ainda não viram nada Como todos os shows, vou botar até o 3 E vocês vão entender a energia do povo da Paraíba Chega pra cá que eu tenho que mostrar a amplitude disso aqui, ok? No 3, mão em cima e solta a bola 1, 2, joga a mão e se medir 1, 2, joga a mão e se medir 1, 2, joga a mão e se medir Música 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 Como é que vocês estão disso? Eu não vou ganhar! 6,3,4,4,4,4,6,4,5 2,0,1, 8,2,0,1, 8,2,0,1, 8,2,0,1 Música E aí O povo abençoado de Cabedelo, João Pessoa, Campina Grande, Bahia, das demais cidades da Paraíba, que se fez presente no Feste Verão 2020, o retorno do gigante. Obrigado, mais de 20 mil pessoas em um só lugar, cantando tudo, se divertindo. E ainda tive a honra de participar da parte final do clipe do Arimano Xará, Luan Santana, não aguardo, ficou incrível. Obrigado por todo o carinho, o povo da Paraíba, por vir receber também todas as vezes. Feste Verão 2020. Minha gratidão e com fé em Deus 2021 estaremos juntos novamente. Agora vamos para Aracajubes, lá do Sergipe, para mais um Feste Verão. Até de manhã. Estamos chegando, Aracajubes.